Meu amor, que dia lindo que Deus preparou pra gente. Muito além do que sonhamos, alcançamos a graça de vencer a distância. Há dez anos, fui agraciada por ter você em minha vida. Durante esse tempo, amadurecemos para sermos um só. Aprendemos sobre o amor e que sem Deus em nossas vidas não somos nada. Edi Carlos, obrigada por você ser um homem muito além do que eu podia imaginar. Você tem a chave do meu coração, você é meu sonho bom, você é minha calma, você é minha certeza e meu bem querer. Eu te amo além do meu coração. Toda minha vida esperei você, inventando histórias sempre imaginei. Quanto tempo na memória eu te desenhei. O amor não se acaba aqui, deve crescer, amadurecer, frutificar também, abrindo-se a vida como um dom tão bonito, como o fruto do amor que une vocês hoje. Porque a verdade insiste em aparecer, se as palavras forem ditas e se a gente crer. Hoje cada um de vocês faz parte da nossa história. Uma história que começou há exatamente 10 anos atrás. 7 de janeiro de 2007. Com o primeiro beijo que a Flaviana e eu demos. Exatamente na... Exatamente na casa da tia Vitória. Foi assim que começou esse casamento. Aliás, a gente namorou 6 meses, terminamos por infantilidade da gente, a gente não estava maduro o suficiente. 6 anos e meio depois a gente voltou a namorar. E começamos a pensar em casar. Mas o meu sonho, na verdade, era matar 3 bode, um porquinho pequeno e chamar todo mundo pra comer. Mas o sonho, quando duas pessoas se unem, parece que o sonho não soma não. Mas é multiplicar mesmo. Cresceu a festa. Então agradeço cada um de vocês, porque sem vocês nada disso seria possível fazer. Que é aqui, chegou a hora, pode aparecer Eu amo, eu canto, eu sonho, eu vivo pra você Eu amo, eu vivo, eu sonho, eu canto pra você Quanto tempo na memória eu te desenhei Eu amo, eu canto, eu sonho, eu vivo pra você Eu amo, eu vivo, eu sonho, eu canto pra você Amor da minha vida Daqui até a eternidade Nossos destinos foram trazados na maternidade Tchau Tchau